Olha a delícia de picadinho que a gente vai te ensinar a fazer hoje. Mas fala, que picadinho é esse? É picadinho italiano, gente. É com lombo, linguiça e bacon. Esse trem vai ficar bom, hein? Vamos anotar os ingredientes? Receita para o final de semana. Na mesa a gente tem com nhoque, pode fazer com talharine, pode fazer com fuzile. Uma massa bem gostosa. E também pode fazer com arroz, né, Cátia? Ah, mas domingo tem que arroz. Ah, domingo é. É domingo, não tem jeito. A gente vai usar um quilo de lombo, 500 gramas de calabresa, bacon. Aqui tá opcional, gente, mas bacon tem que ter. Eu acho. Eu acho também. Depois, limão a gosto, sal a gosto, pimenta também a gosto. Temperos a gosto, alho a gosto, três cebolas em rodelas, três batatas, azeite e molho napolitano. Só isso. Eu vou lavar a mão aqui, Cátia? Isso, lá vai. Olha que receita mais fácil e gostosa, hein? É fácil. Ela é só um pouquinho demorada, é claro que não vai dar tempo da gente fazer tudo. Mas a gente já adianta o processo, né? Mas a gente vai adiantar. Eu vou ligando aqui pra turbinar pra você. Você quer a panela de pressão ou quer a de lá? É que na verdade... Põe na pressão. Vamos fazer na pressão? Tá. Pra ver se talvez às vezes dá tempo. Eu acho que não dá, né? Aqui, pra ficar mais fácil pro Ricardo. Ó, aqui ó, é... Eu já trouxe a batata já pré-cozida. Tá, você continua só em água e sal? Só em água e sal. Tá. Aí vamos começar com o azeite. Então, azeite. Você temperou o lombo já? Então, o lombo eu já dei uma temperadinha. Pouca coisa pra... Só sal e pimenta? É, sal e pimenta e agora eu vou pôr o alho. Pra ir pegando o gosto, né? Tá. Eu piquei aqui na gazeta mesmo. Aí vamos passar... Vamos colocar o alho. O alho. Vamos dar uma temperadinha legal. Você falou que pode fazer com lombo ou com pernil. Ou com pernil. Tanto faz. Tanto faz. É que eu acho que o lombo, ele fica... Não fica... Fica mais macio, né? Do que o... Do que o pernil. Pernil, é. É, fica um pouco mais macio. Mas não vai dar grandes diferenças, né? Nossa, eu adoro carne de porco. A carne de porco é uma delícia. Eu também gosto mais do que... Eu adoro. Agora... Aí vamos agora pro bacon. Bacon na panela? É. Vamos colocar aqui na frigideira. Gente, a gente vai cozinhar... Tá ligado. Tá. É que eu liguei agora, né? É, demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Aqui a gente vai dar uma... Vai fritar o bacon? Uma fritadinha no bacon. O bacon já... Já demos uma... Já tá frito, né? Aí agora vamos pro lombo. Agora o lombo. Lombo a gente temperou. Você tem que deixar muito tempo antes temperado, não, né? Ah, eu deixei um pouquinho... Mais ou menos uma hora. Tá. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Vamos colocar o lombo. Nossa, que cheiroso, né? Tá cheiroso. E aí o próprio bacon solta a gordurinha. Isso. E tempera o lombo. Tá com o alho. Pra dar mais sabor, né? Eu coloquei aqui uma pimentinha. Um pouquinho de pimenta. É. Vamos colocar um pouquinho mais, ó. Que delícia, hein? Fica bem legal esse prato. Essa linguiça que você trouxe, calabresa, é a calabresa fresca, né? É a calabresa fresca. Na verdade, essa aí eu fiz o quê? Eu deixei um dia ela pendurada. Só pra secar. Só pra dar uma secadinha de leve, pra ficar fácil pra cortar, só. Mas eu não quero, você não quer, senão acha que fica legal aquela calabresa curada, aquela tem um sabor muito forte, né? Não, e aquela pica dura. Não, e aquela pica dura, né? Durou, né? Pica dura, é. Essa fica molinha, né? Você desligou. Eu nem mexi aqui. Esse, ó, eu vou te falar, Cátia. Esse fogão tem uma coisa contra você. É, eu não aprendo esse fogão, eu não sei o que quer. Ele só desliga com você. Mas eu nem mexi aqui, ó. Mas, ó, semana passada ele desligou sozinho, né? Foi. Nunca mais durante a semana ele desligou. Não, e o forno? Vamos ver se vai ligar hoje. Você quer pra usar? Não, não vai usar. Ah. Mas também não funcionou, né? Você vai saber, né? Aqui você vai deixar dourar bem o lombo, ou não? É, tem que dar uma douradinha. Vamos pôr no turbo? Quer pôr o turbo? Aqui tá no turbo, né? Tá no turbo, tá. Aí, ó. E aí, deixa douradinho. Deixa douradinho. Tá. E aqui, hoje nós vamos fazer aqui como se fosse a cantina. Como vai tá... A tia, vai escolher a massa que quer. Eu vou colocar até água pra cozinhar. Mas a massa não tá cozida? Não, pra ferver. É, pra dar uma esquentada. Ah, tá. Mas quando a gente faz em casa, eu posso esquentar direto no molho também? Pode. Isso é que, na verdade, Katia, esse aqui não é um molho, né? Esse é como se fosse um acompanhamento. Você trouxe molho branco? Aí trouxe molho branco. Não, mas eu trago, você sabe que eu trago opções, né? Ah, olha. Tem molho ao sugo e tem molho napolitano. Bicho, Maria. É, agora nós estamos, né? A tia... Pode escolher dois molhos? Pode escolher, pode fazer rosê. Eu vou escolher dois molhos. Hoje tá cheio de artista aí, né? É, você vê, daqui a pouquinho tem Marquinhos Moura. Marquinhos Moura. E que roteirão, hein? E ele vai comer também? Você almoça comigo, Marquinhos Moura? Opa! Então Marquinhos Moura vai... Então, ó, tá vendo? Então vai ter opções de molho. Aí vamos saber que massa que ele vai querer hoje, né? É, ó. É que o Marquinhos Moura é como a gente, ele come tudo. Tudo, é. Marquinhos... Ah, ele já comeu uns crustos, eu falo a verdade, já foi, pegou uns patezinhos lá, já comeu. Nem nada, né? Eu sou cagoeta mesmo, viu, Marquinhos? Você acha que a gente... Mas isso, quando a comida é boa, é assim que acontece igual a cara. É. Não, mas a gente sempre se encontra, eu, Marquinhos, a gente... Você colocou a linguiça já, né? A linguiçinha. Tá. A linguiça, o lombo. Aí vamos deixar aqui. Aí vamos colocar... Ó, desligou de novo, Cato, você tá vendo? Ô, meu Deus. Não desligou. Não? Não, gente, o pior é que tá desligando o Simar, a culpa não é dele, não. Eu não sei o que acontece, que ele e esse fogão não ornam. É, muita vibração. Ele não mexeu em nada e ele sozinho desliga. Jesus de Nazaré, como que isso acontece? Vixe Maria. Não, mas agora vai... Eu fiquei de olho nele, ele nem mexeu no botão. Não, não mexi, não adianta falar que fui eu que não fui. Não, não foi a culpa dele, não. Ó, aí a gente vai colocar bastante cebola. Bastante cebola. A cebola você não pode cortar muito pequenininha, não, né? Não, eu corto em rodela. Porque, na verdade, é... Essa... Esse picadinho, Cato, ele vai ficar com bem pequenininhos os pedaços. Agora tá grande. Fica ali, né? Porque ele chega a desmanchar quase. Exatamente, porque tem que ficar mais ou menos meia hora. A gente põe na pressão mais ou menos meia hora. Lógico que não vai dar tempo. Então, depois que eu acrescentar todos os ingredientes... É. ...fechar... Isso. Começou a pegar pressão, eu conto meia hora? Meia hora. Ah, então por isso que fica desmanchadinho daquele jeito. Exatamente, fica daquele jeito. Hum... Aí vamos colocar a salsinha. Os temperos, né? Aqui tem orégano. Orégano. Você vai mandar um beijo pro Jurandiri pra viver, ó. Orégano. Eu posso falar que eu adoro orégano. Eles brigam com orégano, eu também adoro. Gente, o ir em orégano combina com quase tudo. Ah, e... Tão bom, né? Descendente do italiano adora orégano, né? Olha, pra mim, um ovinho mexido com orégano. Nossa, que delícia, né? Ah, eu adoro. Ah, eu... Nossa, agora você matou. É do jeito que eu faço, é. Eu gosto com uma cebolinha assim. Isso, eu coloco cebola. Ovo da cebola, põe o ovo mexido, joga orégano na pimenta e vou mexer. Não, mas eu coloco mussarela também. É, eu também gosto de mussarela. Depois a gente tira o miolo do pão italiano. Isso. E soca o ovinho. Então, é praticamente uma receita que eu faço, quase igual. Ó, aí a gente vem com limão. Ah, você põe o limão aí, eu achei que você colocasse no lombo pra temperar. Não, a gente coloca aqui porque ele vai reduzir, aí a gente tem que deixar aqui, dar uma reduzida, entendeu, Cátia? Vai deixar ferver um pouquinho? É, dá uma reduzida, depois o que a gente faz? Coloca a água. Tá. Né? Aí fecha. Então, aqui, gente, a gente deixa uns 5, 10 minutinhos? Isso, mais ou menos aqui, mais uns 5 minutos, tá bom. O que a batata eu já deixei cozido. Vou te falar, esse picadinho tá cheiroso, Cátia. Você vai ver que fica gostoso, Cátia, ó. Aqui, já tá dando uma reduzida, ó o cheiro que fica, ó. Nossa, que coisa. Ah, aqui, ó, faltou eu colocar o sal, senão o pessoal fica, ah, não pôs o sal. Não pôs o sal. Ó, um pouquinho de sal. Agora. Vamos mexer. A água, né? Isso, aí a gente coloca a água. A água, quanto de água? Ah, pode pôr, pode pôr essa. Porque depois sai o molho ainda, né? Aí vai um pouco do molho. Tá bom assim? Tá bom. Aí aqui tá o molho. Eu não vou usar todo ele. Tá. Talvez eu acho que dê até tempo, não sei. Meia hora? Não, meia hora não. 10 minutos, é, porque aqui a gente já tá uns 10 minutos. Olha a cara do... Ah, o Tutu falou, não, não, o quê? A audiência tá enorme? Ah, não, então eu tenho 45 minutos, pessoal. Não, ele falou que nem brinca aqui. É. Calma, Tutu, não fica nervoso, Tutu. O... No pescoço é a tua casa já caiu. Ixi, Maria, Deus me livre. Vivo. Ó, então aqui, ó, tá no turbo. Agora vamos tampar. Deixa. É. Começou a chiar, eu conto 40 minutos. 40 minutos. Essa aqui, essa aqui tá esquentando, né? Tá no turbo. Aí nós vamos fazer assim, Cátia, que nem se fosse... Tá no turbo. Agora essa aqui também. Agora vamos fazer tipo cantina. Tipo cantina. Vamos... Eu vou pegar ali... Ô, Tutu, você não pega o fuzilho com picadinho no meio? Eu pego. Eu pego, vejo. O fuzilho com picadinho? É, porque que tal o picadinho tá ao lado, né? Aí a gente já vai montar os pratos aqui, ó. Saindo a massa na hora. Espera aí. Deixa eu pegar os pratos todos. Vou tirar aqui os pratos. Os pratos. Mas tá a mesa pro Gabriel, mas o Gabriel não come carne de porco. Então, mas aí, por isso que eu fiz já separado. Eu penso nos outros. No Gabriel? É, aí eu peguei... Ah, que fofo. Aí eu trouxe as massas tudo separado, como eu sei que o Gabriel não come. Que fofinho, hein, Gabriel? Olha isso. Como o Gabriel não come carne... Gabriel, que massa você vai querer? Nós temos nhoque, tem espaguete e fuzilho. E fuzilho. Nhoque, eu também quero nhoque. Tá. Nós dois queremos nhoque. O molho, ó, sugo tá aqui esquentando e tá... Eu quero com o molho branco. Branco. É. E você? Ele quer qual o suco? Tá. Nós queremos meio a meio. Meio a meio. Então vamos esquentar direto no molho, ó, que essa massa já é cozida. O que você quer é fuzilho ou talharine ou espaguete? Espaguete. Vamos no espaguete. Olha, ele tá igual restaurante, hein? Não, aqui tá sucesso total. O espaguete eu vou por aqui, né? Isso, aí o espaguete a gente já esquenta. Enquanto isso, eu vou esquentar aqui o... Olha, a minha porção é porção farta, igual o do Franchiúlio, porque miserê não rola, né? Ó, tá vendo, ó, pessoal, como é que fica aqui, ó? Fica bonito, né? Ó. Ó. Bem moidinho. Fica... Ela vai desmanchar, ó. Vai ficar bem... Pra não ficar aqueles pedação, né? Eu vou colocar... Enquicadinho. Ah, eu tô esquentando aqui, eu ponho aqui. Já tá. Olha que delícia, hein? Quarenta minutinhos aqui na pressão, ó. Começou a chear agora, tá vendo? É, não vai... Quarenta minutinhos e esse também tá pronto. Eu acho que nesse... Nossa, não você vai comer. Não, eu vou esquentar pra dividir pra todos, né? Afemaria, gente. Porque a receita não é a massa, né, Kátia? Afemaria. É o picadinho, aí todo mundo... É que você foi juntar só. Você pensou que você ia comer tudo? Gente, eu vou picar também, como bem, mas não assim, né? Não, mas aí nem... Afi, afi. Aí ninguém aguenta, tá louco. Aí não vai, né? Aí aqui quem quer... É o sugo. É o Gabriel. O Gabriel. Eu tô esquentando aqui. Eu já passo pra cá com o nhoquinho dele. Aí eu já ponho direitinho. Ah, o dele é nhoque, né? É nhoque. Aqui é do Marquinhos Moura, ó. Tô bem pra trabalhar no seu restaurante. A tia também vai comer? Aí não tem lugar na mesa. Não tem lugar? Não. Não? Aí depois a tia acorda. Olha, esse é do Gabriel Perlini. Ó. Caprichar dérrimo. Isso, ó. Coloca... O verdinho. Azeitona siciliana. Azeitona. Pra caprichar pro Gabriel Perlini. Aqui. Que luxo. Esse é o meu. Tá bem quente, será? Do Marquinhos Moura. Já tá no jeito todo. E... Ó. Essa aqui tá esquentando ainda, Cátia? Essa aqui tá. Tá, né? Tá. É que tá meio devagar, não sei por quê. Deixa eu escorrer bem pra não deixar seu molho agar. É, aguado, é. Não vai falar que seu molho tá aguado. Já viu, né? Ah, pra pôr defeito tá cheio de gente, né? É, pra ajudar tá difícil. Ó. Vixe Maria, eu exagerei. Aí não vai caber o... O picadinho, né? Muito demais, gente. Eu falei que a porção era pra ser farta, mas ficou farta demais, né? Vixe Maria. Vai. Não, o picadinho não cabe aqui? É, não vai caber, não. Nossa Senhora. Exagera, mas nem tanto, né, dona Cátia? Pronto? Ó. O molhinho. Pode diminuir aqui. Pronto. Desligar o de trás. Desligar esse, esse daqui. Desligar também. Esse aqui aumentar. E ali já tá prontinho, hein? Você já colocou no restaurante? Esse aqui também? Esse picadinho? O picadinho não. Não vai ter? Não vai ter. Vai, né? Tudo que eu faço aqui tem que fazer lá, senão o pessoal... Então todo mundo espera, né? Tem mais aqui, ó. O filé parmegiana foi um sucesso. Todo mundo elogiou. Foi um sucesso? Graças a Deus, né? Mas também, como no elogiar, né? Pegar o meu inhoquinho, nesse molho maravilhoso. Esse é o branco, né? Esse é o molho branco. Hum! Ó, eu tô pra te dizer... Já desliguei, Osmar. Tá desligado. A pressão? É. É. Porque até acabar... O programa? Não, o programa não. A gente já jantou. Não, Cátia. O programa não. Você também gosta de tirar sarro, né? Sabe que aqui a gente não perde a piada. Não, até vocês comerem já tá pronto. É, quase. Um verdinho. Aqui um verdinho. Ó. Aqui nós vamos colocar aqui o... Esse é do Marquinhos Moura. Esse do Gabriel Perlini não tem... Carne de porco. A carninha de porco, mas o meu tem a carninha de porco. Ixi, sabe que nós ficamos sem o seu prato. Sem problema, né? Que macarrão você vai querer? Eu como o crusty. Você não quer o espaguete? Não, eu... Não, aqui, nesse prato aqui. Aqui, aqui, aqui... É o meu. É o seu, o seu vai. É o meu, o meu. Meu vai, vai tudo. O meu é completo. O meu... Ô, Julinho, eu perdi onde você disse que senta o Marquinhos Moura, é no meio? Ah, tá. É. Ó, aqui tá o da Cátia. Eu vi ele passando pro Gabriel Perlini, eu falei, bom, deixa eu ficar atento, mas aí eu perdi. Esse aqui de quem é, que eu não sei? Olha. Esse, não, esse não vai. Esse é do Gabriel. Ah, esse não vai. Eu vou dar uma esquentadinha pro Gabriel. Mas tá quente o dele. Não, ainda não tá muito... Não tá muito, não? Ó, o espaguete pra você. Ah, eu vou deixar o prato aqui, ó, Cátia. É pra você. Não, nossa senhora, mas eu como... Bom, eu ponho aqui. Você come, que eu sei. Ó lá. Quer com molhinho? Eu vou pôr no molhinho, né? Molhinho? Marquinhos Moura, me dê a honra. De tê-lo a nossa mesa hoje. Ah, que bom. Sabe que você é um querido, né? Você tá bem? Saudades do tênis. Tão bem de você? E aí, Marquinhos? Gabriel Perlini, senta aí que aí o senhor também já tá quase prontinho pra gente provar essa delícia. Minha posição é estratégica, né? Já tô do lado da sobremesa. Ô, Franchioli, esse aqui é o quê? É patê de quê? Patê de alho. Ai, menino, prova esse patê de alho. Tá bom, hein? Nossa, dá uma chuchada assim, ó. Eu já experimentei antes. Já? Já. Mas eu experimentei de novo. É bom, mano. É um espetáculo, né? Maravilhoso. Tudo de bom. O que você não gosta de comer, Marquinhos Moura? É tão difícil, viu? Difícil, né? É difícil. Eu não sou chato. Eu sou bem... Não, chato você não é mesmo. Ah, sim. E eu fico de casa babando, né? Com as comidas que você serve. Ah, também, né? A gente também. E ele arrasa na comida, né? Não, ele é um espetáculo. Aliás, um beijo pra Flavinha. Oh, muito obrigado. Flavinha é uma fofa, né? É, eles sempre vão lá no bar. Ela é muito gente boa. E aí eu fico cantando pra ela. É muito boa. Ela é muito linda. Linda e gente boa. Bom, pode tirar uma foto aí? Desculpa, eu vou tirar uma foto porque é um prato especial feito pelo Franchioli. Pra mim... Olha, tá bom, né? Gabriela, muito grato. Eu que agradeço, Franchioli. Prova o picadinho se ficou bom. Vamos provar. Tô provando tudo já. Vamos. Gente, que delícia. Nossa, não fica bom. Não fica bom, né? Menino, fica uma delícia. Mal legal que fica tudo com um sabor. Olha. Gente, que delícia. Você gostou, Marquinho? Fica bom? Não dá nem pra saber? Ai, gente, maravilhoso. Será que não ficaria legal colocar num lanche? Ah, fica, hein? Fica bom. No pão. No pão. No pão italiano. Tira o miolo. Nossa senhora. E enche dessa carninha? É verdade. A Kátia tem cara na receita, aquela bola na hora. É pensamento gordo. A Kátia no freestyle é uma maravilha também. É, é... Posso fazer uma pergunta? Delícia. Pois não, Marquinho. A que predomina mais é a carne de porco, né? É tudo carne de porco, é. Tudo carne de porco. Com frango não ficaria legal também? Isso já... Uma outra versão, tá? É, mas aí eu acho que... Aí o bacon. Com bacon. Ah, com bacon. É, o frango e o bacon aí você... Porque, assim, o tempo de cozimento do frango é diferente das outras carnes. Então, aí você teria de pôr depois, né? Entendeu? Aí você pode até fazer com o frango, mas só que você teria de deixar cozinhar a carne... Tempo diferente, né? É, a carne de porco e depois colocar, quando tiver no meio, colocar no meio da... Entendi. Aí você coloca o frango. Muito bom. Eu tô perguntando isso porque eu sou o rei de fazer alquimia com restinhos. Ah, eu também transformo em casa tudo. Nós já falamos sobre isso. Minha casa deu sopa, transforma. Sério? E aí, passou... Olha, fez o almoço. Não, no jantar ainda tá lá, vai transformar. Eu também, eu junto com tudo. Com feijão. Olha, outro dia foi... Não lembro quem foi que postou uma foto de um prato com arroz. Foi o jurandir. Arroz, a carne e depois no celular a foto do feijão. Que feijão tá tão caro que eu tô na cama. Eu vi essa foto. Eu acho que eu vi. Você viu? Então, gente, não dá pra dizer a gente desperdiçar a comida. Nunca deu. Mas hoje em dia tá menos ainda. Tem que transformar tudo. É, e eu faço essas junções, assim, de frango com outra coisa. E fica bom, né? Antigamente, todo mundo achava isso louco. Mas a cozinha asiática mistura tudo. Mistura. Verdade. E a kusoba misto. É. É frango, carne e frutos do mar. Bota um óleo ali e tá tudo certo, né? Claro. Um sororo na zona, né? Uma coisa assim. Então, esse final de semana a gente já vai encontrar lá no restaurante também? Vamos fazer, sim. No domingo. Amanhã não, porque amanhã tem gravação aqui e não vai dar tempo de mim fazer. Mas no domingo dá, né? Pra ensinar o restante da brigada. O pessoal vai fazer, né? Mas domingo eu vou fazer. Então, gente, domingo vai ter já o picadinho italiano. Picadinho italiano. Mas aí eu tô pensando em colocar no rodízio, o que você acha? Eu acho uma boa. Eu acho bom. Em vez de ser um prato... É, no rodízio vai bem. Eu acho que é legal, né? No rodízio. Sabe que eu não posso sair daqui sem comer um canão? O meu eu vou pegar depois, né? Não pode pegar a hora que você quiser. Aí vai cantar e o docinho já viu, né? Mas quem quiser provar alacaxi também tem, né? Tem. Quer dizer, de terça a sexta. Aí nós temos os pratos executivos, que são platinho barato, né? Assim, um espaguete com porpeta, capilete com frango. Tem algumas variações lá que custa entre R$19,90, berinjela recheada, abobrinha recheada. Muita coisa, né? Só coisa ruim, né, gente? E tem o rodízio também, dia de semana e no final de semana. Só almoço, né? Só almoço. No sábado e domingo vai até as 18 horas, né? Dia de semana até as 16 horas, mais ou menos. Até as 16 horas nós estamos lá. E a padaria é até as 8h30 da noite. Até as 8h30 da noite, padaria. Gente, o canole maravilhoso, esse é de creme de avelã. Mas todos eles são ótimos. Então, mais fácil eu alcançar. Na padaria também tem o canole. Ah, tem tudo. Tem um monte de doce, variados, né? E eu vou mandar um beijo pra minha amada esposa, que completou uns 20 anos de casamento. Olha, 20 anos que ela te atura. Atura mesmo, viu? E eu ela, né, Cátia? Não. Não, toda mulher só acha que só... Gente, a Flavinha é uma santa. A Flavinha é uma santa. Não, ele é uma santa, gente. Aquela mulher é uma santa. É um amor de pessoa. A gente sabe que ela é uma santa porque ela é parceira. Ela é. E Franchuli é o tipo de profissional que não sabe dizer não. Se a gente liga pra ele, Franchuli, corre aqui, a gente precisa de ajuda. Ele larga o restaurante e vem e ela sempre dando todo o suporte. Por isso que eu digo que ela é uma santa. Porque ela não reclama de nada. É verdade. É uma santa. Mas você também é assim, né, Cátia? Que quando pegou... É a décima vez que quando a pessoa faz uma coisa boa pra mim, eu nunca esqueço. Às vezes ela nem foi. Mas ela ligou quando teve um problema na minha padaria, pegou fogo. A Cátia ligou, eu vou aí ajudar a limpar, vou... Isso só não foi porque você não quis. Vou pôr o chinelo, vou limpar. Cátia, é assim mesmo. Não é pra morrer, claro. Tem gente que fala, mas tu tá falando pra ir rápido. O que tá acontecendo, Cátia? Tá pegando fogo também? Tá pegando fogo? Eu não sei, mas o que pode pegar, pode. Não. Do nosso lado. Não, não, não. Não, eu tô brincando. Deixa eu aproveitar seu mote. Quando eu venho aqui, eu preciso sempre falar, porque todo mundo fica... Ah, você vai na Cátia? Manda beijo pra mim. Pede na Cátia, eu vou mandar beijo pra mim. Então, de todos beijados. Todos beijados, tá? Um beijo pra Santo André, que te ouve muito. Beijo a todos lá. Fortaleza. Ai, amo Fortaleza. Tem um pancão de carvalho lá. Ai, que delícia. Uma fantô que faz aniversário de onze agora, a dona Marlene, que é nota pra você. Beijo, dona Marlene. Tá? Paulo Oliveira, Ed, Lília Gonçalves, Barra do Nelson. Todos de lá. Agora, Frantiu, o telefone lá da cantina e da padaria. É 3105-3215. 3105-3215. Rua 14 de julho 90, é a padaria, e a cantina número 76. Continuação da rua Jaceguai, ou como a Cátia fala, né? Vindo do elevado Zona Leste pro centro, viu? A placa Bela Vista mantém a direita. No que a placa mostrar que você tem que descer a direita, já desce, você cai praticamente no estacionamento da cantina. Isso, e a nossa padaria chama-se 14 de julho, não é Francilho, tá? E o meu Instagram, Francilho14. O Simar já tá bravo, não tá? Ele tá muito... Um beijo, Simar, não fica bravo, não. Aí ele vai ficar feliz. Olha, eu quero mandar um beijo pra Rosi. Beijo, Rosi. Vou cantar pra você. Deixa eu te falar... Já volto, você já canta uma pergunta. Você vai cantar meu mel hoje? É surpresa, né? É surpresa. Vamos saber. Eu vou, vou assumar. Mas preciso dar um ponto, senão a gente não dá um kill aqui. 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 Não dá um kill aqui.